Um dia anormal de vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra me fazer sofrer Eu pronto pra derrubar boi Ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar E nessa vaquejada Nada deu certo Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor Um dia anormal de vaquejada E eu não imaginava Que isso fosse acontecer Ela tava na arquibancada Junto com outro cara Só pra me fazer sofrer E eu pronto pra derrubar boi E eu pronto pra derrubar boi Ela dando risada Com a cara de safada Só pra me desconcentrar Só pra me desconcentrar Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Até meu cavalo chorou Oh, 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 oh Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor Acho que levei dois zeros Um no boi, outro no amor